Você diz que não precisa Aquela vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, você de coração Não diga, não precisa ficar Tem que ser assim, você ou não cansa Não diga, não precisa ficar Eu já sonhei com a vida Agora vem com o sonho Mas viver a sonhar com você Não faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Mas tem que ser assim, você de coração Não diga, não precisa Aprende ser assim, você ou não do coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa É a gente que é preciso A gente se ama De mais, nada mais Todo mundo Mas tem que ser assim Ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim E se eu no coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Muito bom Obrigado Como é que se vai? Vai ou não vai? Tudo bem? Está tudo bom? Boa Boa Espera aí, espera aí Temos aqui uma senhora que diz Está tudo bem, graças a Deus Diga É igual também Sim, sim Quarta voz Quarta Sim, quem é que lhe disse que era a terceira? É a quarta voz Quarta Nada Para meus amigos Então agora sigam o baile E será que está pensando em mim ou não? Não 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 Estou fofo aqui Perdido na cidade Não sei onde estou É bem assim que eu estou Pode estar em mim Mas em cada rosto O sol do meu olhar A luz do teu pensar Está me deixando louco Vamos lá Será que está pensando em mim? 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 Estou sozinho aqui Perdido na cidade Sei aonde estou Careto desse amor Morrendo de saudade As dores se abancaram O sol já despertou E o sol foi embora Pensar até que chora É bem assim que eu estou Será que está pensando em mim? 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 O sol já despertou 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 Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? O sol já despertou O sol já despertou O sol já despertou O sol já despertou Ah, então ela até trabalhou muito. Foi. Foi. Ela trabalhou muito. Foi complicado. Foi. Foi. Vamos lá então. Sou seu pão. Guarda-se um sorriso só pra mim. Eu te dou o universo no meu olhar. E vim a ver o mar de ti. Sou meus dedos de trocar-me pra te contar. Sou o teu jeito na tua boca. Vai ser sorrido e estampado na tua boca. Sou os teus olhos, vou sempre ligar. Para ver o mundo que você faz a vida. Sou o teu jeito na tua boca. Eu me sinto um riso e estampado na tua boca. Sou o meu dos teus olhos, sou o meu semelhina. Sou o meu mundo e com você, vou fazer a vida. Conseguro. ziehen da tua boca. Sou o meu com você, vou fazer a vida. E o teu jeito na tua boca. Eu me sinto um riso e estampado na tua boca. Eu te dou o meu caminho. Ah! Não parece nem olhar Se sentir na fé, não há refio Se não achando que eu deixo Pra te lutar Sou fã do seu jeito Sou fã da tua boca Sou fã desse sorrido e estrampado Na tua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã e me brinca Sou fã do meu rumo com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da tua boca Sou fã desse sorrido e estrampado Na tua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã e me brinca Sou fã do meu rumo com você Sou um fã da vida Quero convencer seu coração O meu amor foi feito pra você Quero me ver com essa paixão Não encontro outra forma pra dizer Sou um fã do seu jeito Apare a tua roupa Aparece o sorriso estampado Aparece o sorriso estampado Eu sou um fã da vida Eu sou um fã da vida Eu sou um fã da vida Eu sou um fã do seu jeito Eu sou um fã da tua roupa Aparece o sorriso estampado Na tua boca Solta-me os teus olhos Sou fã sem medida Eu quero ver o mundo com você Sou fã na vida Solta-me o teu jeito E se me solta a tua roupa E se me solta o rio Estampado na minha bariota Solta-me os teus olhos Sou fã sem medida Eu quero ver o mundo com você Sou fã na vida Sou fã Obrigado, Sons Bom demais Já estou a ficar cheio Cheio Quizomba Está bem Porque esta coce que acabou de dançar Foi um ferradinho, não é? Foi um ferramenta Fã em manhã Fã novos Existe Foi um ferramenta Obrigado. 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 Tanto, tanto. O meu rei verdite é a chapa de morango, és a luz do sol,owanyde. Tanto, tanto. O meu rei verdite é a chapa de morango, és a luz do sol, Zack. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Obrigado. 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 Olha a cinturinha. Obrigado. Olha lá, vem o sol, vai chegar um novo dia A proibir da esperança de novo Passar em cruz e calos na mesma avenida O que vai ganhar, o que vai ganhar é um pouco Nessa altura na vida eu não acho direito Passar em cruz e calos na mesma avenida Eu lembrando O ar, o robô, o chapéu, o reino da minha Vamos lá! Quando você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não tenho o nome de chegar Mas a altura de saudade me dou É o mundo que eu cansei de pagar Hoje eu me aflarei de você Não vou me desculpar outra vez Com a esperança de você viver no ar Olha aí! Quando você queria, adivina o que? A cabeça estava em outro lugar Olha lá na minha sopa e chega um novo dia Não vou me inventar esperanças de novo Passar em cruz e calos na mesma avenida Eu sei lá na minha maluca Que a área não corro Nessa altura na vida eu não acho direito Passar em cruz e calos na mesma avenida Eu lembrando Que eu me lembrei de um corpo De um lado com o outro Tchão! A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não vou enxergar Mas a mistura do seu lado me dou É o preço que eu cansei de pagar Hoje não é de você Mas eu vou te dar outra vez Eu vou te dar o meu bar Hoje! Nesta altura da vida eu não acho direito Passa a noite sentado assim me arrebrando Eu no meu corpo, um lado e com o outro Te aborando que era minha Te aborando Quando você queria eu não quis A cabeça estava no outro lugar A felicidade acima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não fumo o dom de enxergar Mas a mistura do seu lado me dou É o preço que eu cansei de pagar Hoje me amando mais de você Mas vou me desculpar outra vez Na esperança de você me perdoar Vem aqui debaixo do meu nariz Vem aqui debaixo do meu nariz Quando você queria eu não quis Tchau, tchau, tchau 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 Cuidado foi boa educação Eu estou a ver Tchau, tchau 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 Ative um bocadinho abaixo para um balde. Ative um bocadinho abaixo. 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 Adeus e esposas, para viver, que estas trimposas, que fazem um conto naquele lugar. E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, conforme ela era. E a minha vida, muito mais errada, conforme ela era. E a minha vida, muito mais errada, agora continua, transformei a esposa, em mulher da rua, E a minha vida, muito mais errada, muito mais errada, E a minha vida, muito mais errada, muito mais errada, E a minha vida, muito mais errada, Afinal, muita gente se lembrava. E a minha vida, muito mais errada, 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 O que é isso? 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 Mas que vim contigo e acabei perverdeu Há dias que o mar acabava e a vida da gente E aquela que tu deixaste eu não posso esquecer A chuva que olhava e o rosto estava cansado As ruas que a cidade tinha já eu recorreram Ai, meu choro, grilou, sofrido, gritava a cidade Que eu coloque o amor sobre a chuva Há instantes morreram Chuva, gril e calor, meu segredo à cidade E eis que ela bate no vinho Fazer-me a se orar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Ei! Música Música Mas coisas mudadas que a vida não deixam saudar Só as lembranças que dói fazem subir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que vivo contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu deixaste Eu não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Em meus olhos o brilho gritava a cidade E o fogo do amor sobre a chuva Em estrangeira e em morreira A chuva molhava-me o rosto gelado e o segredo da cidade E a chuva-me o rosto gelado e o rosto gelado e o rosto gelado e o rosto gelado E a chuva-me o rosto gelado e o rosto gelado e o rosto gelado A chuva-me o rosto gelado e o rosto gelado A chuva molhava-me o rosto gelado e o rosto gelado Nas ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ah, meu choro do vosso perdido, grita-me a cidade E um pouco do amor, sobre chuva, há instantes morreram A chuva ouviu e calor, meu segredo à cidade E eis que é levado no vidro, trazendo-me a saudade E eis que é levado no vidro, trazendo-me a saudade E eis que é levado no vidro, trazendo-me a saudade Espera aí, só o estudo E o fim, a saudade E a saudade E a saudade Não é o Granada, é a pior. Não é o Granada, é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada, é o Granada. Não 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 é o Granada. Não é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada, é o Granada. Não é o Granada, é o Granada.